I'm a heavyweight, I'm a heavyweight Fala galera, aqui é o Maki do canal Maclandia mais uma vez com vocês E dessa vez vamos falar sobre arsenais, um recurso extremamente importante do League of Legends Afinal de contas, League of Legends tem muito item e é difícil você decorar todos eles, o que eles fazem Como que eles se encaixam no seu personagem E de repente você viu um vídeo aí do canal da série Fala do Champ Você gostou de alguma build ali, você quer copiar, quer gravar ela Pra quando você for usar aquele herói, você não ter que se preocupar com outras coisas né Porque você já tem que farmar, você tem que ajudar os seus colegas, você tem que colocar o Ardis Então se você já tiver com o arsenal pronto, você já deixa ali ele listado E vai comprando os itens aí de acordo com o que você pré-definiu Infelizmente o arsenal ele ainda não está disponível no novo cliente do LoL Mas pra você usar o cliente antigo é bem simples Eu vou colocar agora pra vocês Na hora que vocês abrirem o League of Legends, caso você esteja com ele atualizado Você simplesmente clica ali embaixo, iniciar cliente legado E aí você loga e você vai estar de volta aí no cliente antigo A Riot já disse que vai colocar a função de arsenal futuramente Mas não sabemos quanto tempo isso pode demorar Bom, uma vez logado na sua conta aí Você vai ali ó, no seu perfil Logo ali em cima E aí você vai entrar ali em arsenais Clicou em arsenais vai ter uma tela limpinha ali pra você estar filtrando os seus itens Recomendo que a primeira coisa que você faça Você clica aqui ó, adicionar novo arsenal Você vem aqui no lado aqui ó, campeões e mapas E aí você define pra quem vai ser aquele arsenal No caso aqui ó, escolha um campeão específico pra esse arsenal Eu vou colocar aqui a Caitlyn Já deixei pré-selecionada, mas eu vou colocar aqui o filtro ó Coloquei aqui Caitlyn Ó, você clicou, ela já vem pra cá E aí você pode começar a criar o arsenal pra ela No caso aqui ó, a gente publicou ontem o vídeo de como jogar de Caitlyn Então o que que eu fiz? Eu vim aqui no vídeo Dei uma pausada aqui no momento que a gente tá mostrando a build E vou copiar e colocar ela ali É tudo muito simples ó Ó, então aqui ó, itens iniciais Primeiramente o que que a gente vai sair da base? A gente vai sair com uma lâmina de Dora Com uma poção de vida E com um totem de vigilância Colocou aqui ó, poção de vida Vamos pôr aqui o totem de vigilância pra não esquecer Porque ele também é muito importante Visão é extremamente útil Opa, coloquei errado aqui ó Tô movendo pra cima aqui galera ó Itens iniciais Aí aqui ó, vou criar, clicar aqui Vou criar uma nova guia aqui Vou chamar aqui de itens principais Que são os itens que são o coração do personagem São aqueles que não vão variar muito De acordo com a sua gameplay ou com outro time Então aqui ó, nos principais da Caitlyn Vamos dar uma olhada lá na internet O que que seria basicamente os principais dela Seria o Gumi, a Grevas e o Furacão de Hunan Você vem aqui na pesquisa Você digita aqui, ele já filtra pra você Só arrastar E aí você já tem aqui ó Já tem o coração do personagem Que é o principal É bem simplesinho, não tem muito mistério E aqui agora eu vou criar uma outra aba Com os itens de late game No late game a gente vai colocar aqui Um canhão fumegante ó Vou arrastar aqui Já criou um novo bloco Vou pôr aqui ó, late game Vou colocar aqui a sedenta E pra fechar a build O anjo guardião E vou criar mais uma aqui ó Que eu vou colocar a lembrança do Lorde Dominique Que eu recomendei no vídeo Contra times com muita armadura Então vou colocar aqui ó Versus Armadura Que daí você tem um item situacional Se você ver que seus oponentes estão construindo muita armadura Você pega e coloca aí A lembrança do Lorde Dominique Feito isso, clica aqui ó Em salvar Salvou o seu arsenal Vamos pro jogo Que você vai ver que ele vai ficar lá Exatamente igual tá aqui É isso aí galera Voltando ao jogo Aqui ó Começou a partilha Eu criei uma personalizada Na hora que você clicar na loja Já tá aqui ó O seu arsenal personalizado 1 Eu só esqueci de renomear o arsenal Você pode colocar o nome que você quiser E tá lá os itens iniciais A lâmina de Dora A poção Aí colocamos aqui ó Os principais Que são os itens que a gente vai focar Que é o coração do personagem Itens de late game E versus armadura Você tá aqui com o seu arsenal personalizado Ou seja Você investe um pouquinho de tempo ali Definindo os itens Pra aquele seu campeão Mas na hora da partida Fica tudo muito rápido Você volta pra base Você já tá com aquele arsenal Você pode de repente criar vários arsenais Você pode por exemplo aí Criar arsenais contra times pesados em AP Times com muito dano Ou times com muita armadura Com muita regeneração de vida De acordo com o que você for precisando Você vai colocando aí É isso aí galera Nosso vídeo de hoje Ele é bem simplesinho Mas eu acredito que ele vai ajudar Bastante gente E ele já vai ficando por aqui Se vocês puderem Deixem um gostei Se atingimos as metas Tem recompensa adicional Pro pessoal do canal Relembrando que os três primeiros a comentar Recebem pontos MK E todos que comentarem Os vídeos dessa semana Estarão concorrendo A baús aí no domingo O link nas parcerias Tá na descrição Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP